E o Di falou de memória Perdeu a RAM Mas a memória de médio prazo E de longo prazo tá tranquilo O foda é o curto prazo Se eu tô fumando o meu baseado E aí a gente tá conversando A memória de curto prazo é que eu preciso decorar Pra continuar uma conversa com você Essa daí é meio complicado Você já fumou maconha de abola? Eu fumei uma vez Com quem que você fumou? Com o maldito do Carlinhos Eu queria estar nesse colê Puta festa Fazendo uma puta festa Churrasco Eu não quero Porque eu não gosto nem do cheiro É se incomoda o cheiro Do Carlinhos ou da maconha Do Carlinhos ou da maconha E aí ele, não, dá um trago Eu não quero, caralho Pô, não, eu me encher Eu falei, dá aqui essa porra, eu vou dar um trago Só pra você parar de me encher E som, churrasco, a mulherada Irmão, eu dei dois tragos no bagulho Me deu uma tristeza Que parece que eu tenho matado a minha família Eu sentei num canto, triste Você já tava bebendo e aí você fumou no meio Puta, isso daí é ruim Vai triste Eu nunca vou pôr isso na boca Eu aconselho até pra todo mundo que tá assistindo Eu acho que da outra vez que eu vim Eu comentei que a maconha dele Se for decidir fumar ou não, fuma a dele A dele é nesse nível Que uma vez eu fumei e fiquei assim Eu derreti, assim, parecia Triste, é, é E ele tem um bagulho que ele fala abertamente Então agora ele tá E ele é muito famoso Muito, muito Então as pessoas dão droga pra ele de graça Tipo, acaba o show Eu juro, acaba o show Bola Os caras tacam a maconha no pau Ele é tipo o vando dos Noia, tá ligado? Os caras jogam Jogam os... É voando o beck pro pau E dá bolado ainda Não, ele pega e vai fumar de boa Fala que ele tinha floreado Aí tem uma vez que ele pegou Ele foi fumar E o Afonso foi atrás dele Falei, você é louco, Thiago Vai fumar isso aí Você nem conhece a pessoa Vai que tem droga aí dentro Meu irmão Florianópolis é a capital da maconha, tá ligado? É, capital Tem um dia que a gente foi fazer show É, show do Quatro Amigos Aí, mano, por um acaso Eu tava olhando pro Bala Falei, mano, vou falar O Bala falou Viado, fala, foda-se Aí eu falei, aí, gente Na moral Quem tiver um baseado Pode tacar no palco Caiu nove baseado Todo mundo tacando E eu, mano, peraí Era assim, tá ligado? Muito, muito Foi muito E como é que embarca? Lembra a cena do Matrix? Do Neil desviando das balas? Sim, eu achando Era a gente assim Desviando das maconhas do Ventura E como é que embarca? Não, geralmente, tipo assim Vou até dar uma dica pra todo mundo Deixa sempre na mochila do Alex Você deve olhar Ele que é Puta, sacana, Alex Entrega pro empresário E o cachorro caiu Empresário É melhor ele ser primo Do que os artistas, né? Deixa o empresário Não, mas minha maconha é forte Minha maconha é boa Eu tenho certeza Se um cachorro farejador Aparecer, ele vai falar Esse aqui eu queria fumar Eu juro, sabe por quê? Porque assim, ó A minha maconha Tem um negócio que é o seguinte As pessoas que fumam Quando a gente é criado No lugar onde você não tem acesso Aos bagulhos Geralmente você fuma A que tem Que é o prensado A que tem É Aí a primeira vez Que eu fui fazer uma viagem Pra Amsterdã Eu percebi que a galera Tava fumando outro tipo de maconha Tá ligado, mano? Aí eu falei Não, isso aqui é muito puro, pô Isso aqui é muito forte Muito puro Não deixa que aquela Porque dependendo da maconha Se tá envolvido com outros bagulhos Te dá até uma dorzinha de cabeça Tá ligado? Te dá até uma paranoia Te dá um bagulho E aí quando eu percebi Que tinha uma outra maconha O meu intuito era fazer os meus irmãos Experimentar A gente foi em Portugal Fala de Pelo amor de Deus Foi Porque era a missão de vida dele Era o maior sonho da vida dele Era um dia fumar os quatro juntos Porque ele é o único que fuma Do grupo Eu não sou da maconha O Márcio é alcoólatra Vocês viram? O Afonso tá aí Procurando o pai dele Então cada um tem umas funções no grupo E ele Era o sonho de vida Ele falou Eu preciso um dia a gente fumar Os quatro juntos Não, eu ficava até puto Tá ligado? Eu sei que tem gente Que deve estar assistindo Pô, mas o sonho é ter uma casa Ele já tem tudo isso Ele já tem Sim, sim Então Aí vai Piorando muito as metas A meta da vida agora O sonho era a turma Fumar uma junto E aí foi uma turnê A do ano passado, né? Sim Pra Portugal Pô, imagina A gente começou fazendo show Com três pessoas no bar Fudido Tinha mais comediante Pra ser apresentado Que na plateia Caralho Do nada Estamos rodando Portugal Teatros lotados Várias sessões Mais dez mil pessoas Foi um momento foda Um momento muito marcante Da nossa vida Aí ele falou Pô, vamos dar essa alegria Pra ele E a gente ficou Com um pouquinho de dó Porque antes de ir pra Portugal Ficamos com dó Porque antes de ir pra Portugal Todo mundo empolgado Ele tava de férias Em Amsterdã Que ele foi fazer lá Foi lá ver o É E saiu os três Daqui do Brasil Pra Portugal E ele foi direto Ia direto de Amsterdã Só que aí ele testou positivo Pra Pra Covid Também Covid também Isso eles falaram E aí Covid também Testou positivo Covid também O teu cu Olha que moleque Filho da puta Covid também Covid também Mas eles contaram Outro que você ficou Que você foi viajar E se fomeu E ele perdeu Os cinco shows Os primeiros da turnê Tiago vem dessa vez Mas você sabe o que aconteceu Com a gente A gente foi fazer A turnê de Portugal 2021 2021 2022 2022 2022 Ah verdade Nós estamos em 2023 2022 Então tava naquele Naquele momento Todo mundo já tava vacinando E já tava voltando Só que o Tiago foi Uns 15 dias antes Pra Europa E ele foi antes Pra passear com a Namorada dele Que era a namorada dele E a gente foi depois E ele ia sair de Amsterdã Pra encontrar nós Só que aí Quando ele tava saindo Quando você ia sair Você tinha que apresentar O teste de negativo Do coisa Aí ele tava com Com Covid Ele positivou Positivou pra Covid No início da turnê De Portugal Só que também Até hoje a gente acha Meio estranho Que foi em Amsterdã Coincidência Também não Esse lance de ficar Passando um pro outro Não Passa o negócio pro outro Tó Quer Covid? Tó E ele ficou Os quatro primeiros shows Eu não tinha me ligado Nesse detalhe Ele quase não gosta E aí ele ficou A gente ficava até falando Nossa ele tá sofrendo Lá em Amsterdã Tadinho né Fechado num quarto Sem poder fazer nada Ó que dozinha dele Tem junho de ação Mas não tem como O cara com Covid Também manda um beck né irmão Não não tem Como é que não tem meu amigo Claro que tem O bagulho faltava Eu já vi gente sem nariz Cheirar cocaína Os caras cheiram cocaína Pelo cu Eles dão um jeito Vai por airdrop É Vai bluetooth Cocaína via bluetooth Como é que não vai cheirar Chegou Chegou O cara tá sem paladar O cara faz qualquer coisa Fala usar droga É o vício É o vício E aí ele ficou Ele ficou quatro shows Lá sem A gente tinha todo Aí voltou meio que 2016 Mas eles fizeram o mesmo esquema Que no Brasil Avisar a turma que ele não ia Avisamos e levamos o Hugo Souza Que é o principal Comerente de lá De lá Ah legal Mas ainda assim Mas ainda assim As pessoas ficavam meio Ah sim Mas é português Mas é português né Os caras são Beleza Aconteceu Se o Brasil já vai tomar no fundo É então E tava muito divertido A gente se curtindo Falou Pô é uma pena Ele não tá aqui Curtindo Vocês botaram até um cara de Portugal O Hugo Costa O Hugo Souza O Hugo Souza O Hugo Souza É o Hugo Costa O Hugo Souza E aí Fala Pô quando ele chegar Vamos dar essa alegria Então finalmente Já livra esse bióquio A gente prometeu Tá bom O dia vai acontecer Então vamos livrar logo Já faz de uma vez E aí foi meio Que a gente tava no Lisboa Comedy Club Que é uma casa de comédia Que tem lá E só teve uma pessoa Que viu o registro Dessa cena Que foi uma das coisas Mais engraçadas da minha vida Foi muito Que foi o dono desse Como é que é o nome do dono lá Do Lisboa O... Cabral Ninguém se importa Hugo Costa Ninguém Não importa o nome do Lisboa Do dono Deixa eu só falar uma coisa É assim Bola Carioca Tipo assim Eu sempre ofereço Sabe quando você oferece uma parada Tipo assim ó A primeira vez que eu te ofereço Uma maconha Eu falo assim Mano quer fumar um baseado comigo E você fala não É isso Na próxima eu já ofereço E já olho pra você E pro Carioca Porque eu já sei que você não quer Na terceira eu ofereço assim ó Quer fumar? Nem olho Tá Mano eu ofereço há 10 anos Pros moleque Os moleque nunca fumou Aí agora do nada Eu tava mexendo no celular Eu falei Aí rapaziada Vou descer pra fumar Vocês querem? Aí os três Quero Mano Eu nem acreditei Eu nem acreditei Final Mas antes do show Depois Depois que acabou tudo Acabou tudo E aí desceu os quatro pra fumar E o dono Que foi mostrar o espaço que tinha Falei vai lá Que você não cai de boa E ele viu E aí foi muito engraçado Porque é muito forte A maconha dele Que ele fala que é forte Porque é colombiana E parece que você tomou Uma cabeçada do Valderrama Por isso que é colombiana É Muito Um rinconte Deu um soco nas costas É muito pesado aquela porra Mano Parecia que eu tava fumando Um chevetão Tá ligado? É muito forte Uma poluição dentro E aí eu fiquei Na hora Eu dei só um pega Eu fiquei muito louco Eu apaguei É o soco do Tyson É Tanto que Desceu no porão E tinha que subir lá em cima Pra voltar Pra confraternizar O que eu tava tendo com a produção Eu acho que eu fiquei Umas meia hora Pra subir a escada Que parecia uma escada rolante Sabe Que eu tava subindo Caralho Tá me descendo Foi horrível Essa de MC Dan E aí o Afonso Começou a ficar alegre Divertido Ficou sociável Que foi uma coisa boa Porque a gente nunca tinha visto Também em quase oito anos de grupo Nunca vi ele conversando De maneira sociável Ficou um cara agradável A melhor versão do Afonso É uma panheira Tipo um papo de pai pra filha Ficou muito É ele parecia uma pessoa normal Assim a gente falava Caralho que moleque legal Mano É Ficou muito Caralho que legal Cara esse moleque tem humanidade Dentro do peito dele Caralho Ele ficou muito legal E aí esse aqui se empolga Porque ele vira o coach Ah é Aí começa a dar palestra Ele vai dar palestra Todo mundo está palado Eu imagino E o Márcio ficou dando estrelinha Que é a marca do Márcio Ele achou que tava filmando Começou a dar estrelinha Ele dá estrelinha Toda vez Vocês vão lá na gravação da filha Você vai ver É o momento dele É o momento dele brilhar É dar estrelinha E aí ele ficou dando estrelinha Nem precisava dar aquelas estrelinhas Mas ele tava feliz Deixamos E aí o coach começou a fazer Eu fiquei Mano Eu virei Stephen Hawking Porque Aí eu não conseguia nem falar direito Mas eu tava prestando atenção Nas conversas Então a minha cabeça Era tudo em câmera lenta As conversas Ficou esquisitas Porque aqui o coach Começou a palestrar Do bagulho E começou a falar Rapaziada Fala um bagulho pra vocês E ele fuma Na pose de quebrada É muito esquisito Ele fuma Sentado Igual o técnico do Palmeiras Igual o Vidal Abel Igual Abel Aí ele fumando aqui Fala um bagulho pra vocês Meu irmão A melhor coisa do mundo É fumar um beck Depois de chupar Uma buceta Isso é bom demais E aí Mano O Afonso teve uma crise de risco Eu nunca tinha visto na vida Aí o Afonso falou Pô Mas qualquer coisa é bom Depois de chupar a buceta Qualquer coisa Se chupar barimento é bom Só que aí Aí ele retrucou Ele falou Mas até rola Aí começaram a falar Dos assuntos Que eu só queria ir embora Falei Por que tá nessa conversa Eu perguntei pra ele Não tem nada a ver Eu perguntei pra ele Lando de pau Parece que eu tava falando Com o Skylab Do nada Do novo ventura Com o Skylab Não só Rola torta Muito legal Pau de berimbau Adoro palavras Pau Amo rolando Mais uma coisa Eu não fumo Mas Amsterdã É um lugar muito legal Como Amsterdã É bacana Você conhece? Não conheço Pô legal pra caramba Eu não fumo Aprenda a trabalhar Com o YouTube De uma forma simples E fácil Com o curso O Viver de YouTube Link na descrição Você quer ter mais visualizações Mais inscritos No seu canal do YouTube Mas você não sabe Como fazer isso? Então preste atenção Nesse treinamento Galera Eu revelo tudo O que eu fiz Nos últimos anos Pra conseguir ter um canal Com mais de 10 milhões De inscritos E que hoje Me gera renda Patrocínios Reconhecimento De milhões de pessoas Já pensou Você dormindo E caindo dinheiro Na sua conta sempre? Com o YouTube Isso é possível Acontece Agora que você já sabe De todos os benefícios Você viu que o treinamento É certo pra você Basta você garantir sua vaga Clicando no botão abaixo Pra começar Seu império no YouTube Hein?